A ideia é doutrinar o aluno desde a mais terra infância, pode deixar com a gente. G de golpe, H de humanas, intersetionalidade, J, G, Willis, L, legalize, M, a maconha, N, não binário, O, gabenário, P, paredão, Q de quilombola, R de rubor, S, sororidade, T de textão. O de utopia, V, de vegano, X, o que é que é? Chico Sá! E Z, de Z, de seu tá solto, vamos marchar, vamos transar. Esquerda está pra valer, com abcetário comuna, vamos aprender, todo mundo! Vamos marchar, vamos transar. Esquerda está pra valer, abcetário comuna, vamos aprender. Esse foi o Greg News! Toda sexta-feira aqui na ESBIO às 10 horas da noite. Até já!